A segunda-feira não foi de descanso, mesmo depois de um domingo intenso de votação. Vanderlan disse que foi um dia para buscar apoio e elaborar estratégias para conquistar novos eleitores no segundo turno. Nós queremos trabalhar na área de geração de emprego e renda, nós queremos trabalhar na saúde, levar uma saúde de qualidade para as pessoas. É na ação social para o pós-pandemia, para o ano que entra, que vai ser muito complicado, muito difícil, a chegar a uma ajuda que nós vamos apresentar agora no segundo turno, no horário eleitoral, nas nossas caminhadas. Vanderlan Cardoso teve 24,67% dos votos válidos, sendo o segundo colocado para a disputa do segundo turno. Segundo ele, um ótimo resultado diante de tantos ataques que sofreu. O eleitor tem vários motivos para votar em nós nessas eleições. E agora, esse comparativo, tenho certeza que os eleitores vão fazer. A forma da gente administrar, a maneira que a gente conduz a política. Maguito Vilela teve 36,2% dos votos válidos, uma diferença de 68.455. Para nós, uma pontuação de quase 12% acima foi muito importante. Isso nos traz uma segurança melhor para o nosso trabalho no segundo turno. Iremos, com certeza, continuar com uma campanha propositiva para todos os eleitores, melhor anunciando nosso plano de governo, nossos programas de governo, para que as pessoas tenham acesso mais fácil. Maguito foi submetido a uma broncoscopia para descobrir o motivo de uma inflamação no pulmão. Acabou sendo entubado novamente. O quadro de saúde frágil persiste por conta de complicações causadas pela Covid-19. As estratégias de campanha terão que ser certeiras sem o candidato perto do eleitor. Vamos entrar com a campanha nas redes sociais, nós já iniciaremos novamente as campanhas de rua para levar o nome do candidato até o eleitor, as propostas do candidato e mostrar para o eleitor a expectativa que nós temos de uma boa gestão do nosso candidato. Nos primeiros dias desta semana, os candidatos devem se concentrar em fazer alianças, articular com aqueles candidatos que não foram para o segundo turno. Nenhum nome foi revelado, mas já se sabe que serão aqueles que têm projetos semelhantes aos que vão para essa nova fase da eleição. Esse cientista político faz uma análise do momento para os dois candidatos. São competitivos, tanto que eles conseguiram chegar no segundo turno, só que na maneira como eu enxergo, um vai ter um pouco mais de dificuldade do que o outro. Ou seja, o Vanderlan vai precisar conquistar algo parecido com o dobro de votos do Maguito Vilela para conseguir chegar à prefeitura. Isso é uma tarefa, obviamente, um pouco mais complicada em termos de campanha eleitoral mesmo. E orienta o que é preciso ser observado pelo eleitor para uma decisão mais assertiva. Então, cada um tem seus critérios, suas preferências, seus valores, e é isso que guia o voto de todo mundo. Então, na verdade, o que o eleitor tem que fazer, em última instância, é olhar para dentro de si mesmo. Olha, o que eu quero para a cidade onde eu vivo? Que tipo de governo eu desejo? Como é que eu vou alcançar o bem-estar que eu procuro em uma cidade melhor para se viver?